Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que tudo esteja bem com vocês. Nós estamos aqui hoje com mais uma dica para aprender inglês com o JB. E a nossa dica de hoje vai ser acerca do verbo to be. Eu sei que isso vai soar um pouco meio que estranho para vocês. Muitos já estão cansados de estudar o verbo to be. Estudaram no ginásio e até mesmo no segundo grau. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês dominam bem o verbo to be? Há uma importância muito grande porque através dele vocês vão fazer perguntas, frases, afirmativas, negativas, frases no passado e frases no futuro. Então o verbo to be é muito importante porque ele é uma das bases do inglês. Nós vamos tentar adiantar um pouco. Vamos estar aprendendo hoje acerca das frases negativas, das frases afirmativas e algumas perguntas. Nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos os textos, através de comparações. E mais à frente eu vou estar fornecendo algumas palavras. E vocês também podem tirar no seu dia a dia outras palavras para vocês começarem a construir suas próprias frases. Vamos lá então pessoal? Então sem muitas delongas, vamos iniciar a nossa classe. Vamos lá? Let's get started. Let's get started. I am, eu sou ou eu estou. You are, you are. Você é ou você está. He is, he is. Ele é ou ele está. She is, she is. Ela é ou ela está. It is, it's. Ele é ou isso é. We are. Nós somos. We are. Ou nós estamos. You are. You are. Você são ou vocês estão. They are. They are. Eles são ou eles estão. Também pode ser elas são ou elas estão. Vamos lá? Vamos dar mais uma reforçada no presente. Afirmativo. I am, eu sou ou eu estou. I am, eu sou ou eu estou. You are. Nós estamos ou nós estamos. You are. Você é ou você está. Também serve para você são ou vocês estão. They are. Eles são ou eles estão. Negativo nesse momento. I am not. Eu não sou. You are not. Você não é. He is not. Ele não é. Ou ele não está. She is not. Ela não é ou ela não está. It's not. Isso não é ou isso não está. We are not. Nós não somos ou nós não estamos. You are not. Vocês não são ou vocês não estão. They are not. Eles não são ou eles não estão. Agora interrogativo. Am I? Eu sou. Are you? Você é ou você está. Is he? É ele? Is she? Ela é. Ou ela está. Is it? Isso é ou isso está. Are we? Nós somos ou nós estamos. Are you? Você é ou você está. Também serve. Vocês são. Vocês estão. Are they? Eles são ou eles estão. Então, pessoal, vamos dar início nesse momento colocando em prática. Vamos usar a palavra estudante, que em inglês é student, ok? Não é estudante. Não é estudante. Lembre-se que o alfabeto é diferente a pronúncia do português para o inglês. Então, se você não sabe ainda a questão das palavras, volte lá para a nossa aula do alfabeto. Acompanhe para você não ficar perdido. Até mesmo nos textos, vai ser importante para a pronunciação. Então, vamos primeiro. Vamos fazer no presente. E logo depois nós vamos estar fazendo a parte do presente mais a negativa. Então, primeiro. Isso é um estudante. Agora, vamos na negativa. Eu não sou um estudante. Algo que é interessante, que se fosse um americano, ele iria juntar esse I am, ele já iria falar I'm, que é a contracção. Então, ele falaria essa primeira frase assim. I am not a student. Olha a diferença. I am a student. Eu sou um estudante. I am not a student. Eu não sou um estudante. You are not a student. Você não é um estudante. Ou, you are not a student. Você não é um estudante. He is not a student. Ele não é um estudante. Ou, he is not a student. Ele não é um estudante. She is not a student. Ela não é um estudante. Ou, she is not a student. Ela não é um estudante. It is not a student. Isso não é um estudante. Ou, it is not a student. Isso não é um estudante. We are not a students. Nós não somos estudantes. You are not students. Vocês não são estudantes. They are not students. Vocês não são estudantes. Então, como prometido, nós vamos agora para a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o verbo, ele vai na frente. Então, fica assim. Am I? Eu sou. Are you? Você é ou você está. Is he? Ele é ou ele está. Is she? Ela é ou ela está. Is it? Isso é ou isso está. Are we? Nós somos ou nós estamos. Are you? Vocês são ou vocês estão. E, para terminar, are they? Eles são ou eles estão. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica para aprender inglês. Que expectativa para as próximas dicas que virão? Deixe o seu like. Acione o sininho. Inscreva-se em nosso canal. Anuncie também para outras pessoas. Para que, no futuro bem próximo, nós possamos estar tendo aulas ao vivo através do YouTube. Ok, pessoal? Vejo vocês na próxima vez. See you next time.